Salve, salve, galerinha do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje o nosso vídeo é sobre voleio, cara. Muita gente me pediu aí a respeito de como bater essa bola, fazendo um voleio bacana e fazendo gol. Então hoje eu vou estar dando pra vocês várias dicas aí pra gente poder fazer só golaço, beleza? Fechou? Mas antes, me segue aqui no meu Instagram, o link tá na descrição, tá certo? Se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão e compartilha com os amigos aí pra gente poder crescer mais esse canal, beleza? Então, bora pro vídeo aí, é nóis! Galera, então vamos lá pro passo a passo, ok? Galera, tem duas maneiras que a gente vai estar fazendo aqui o voleio, né? Que é uma com o pé de apoio no chão, onde você posiciona o pé de apoio e faz o giro do corpo pra bater na bola, certo? E tem uma maneira também, tem muita gente que faz, que é quando essa bola vem cruzada, né? Você faz, joga a perna esquerda, faz, tira uma meia bicicleta, né? E bate na bola pra você poder fazer. Então o primeiro, o que a gente precisa ter atenção em relação a ele? Joga a bola aí pra mim! Galera, é muito importante esses detalhes, ok? O gol está na minha frente aqui, certo? O primeiro passo que você tem que ter é o seu pé de apoio. Seu pé de apoio, ele tem que estar apontando para o gol. Se você está apontando ele pra lateral ou pra outra direção que não seja o gol, você pode correr o risco de sofrer uma lesão aí, porque você vai fazer um giro em cima do seu joelho. Então o ideal é você colocar o pé de apoio direcionado pro gol, pra você poder fazer esse vôleio, certo? Um outro detalhe, a bola é sempre importante você pegar ela na hora que ela estiver descendo, não na hora que ela estiver subindo. Então ela quicou, ela vai descer, você faz o vôleio, tá certo? Outro detalhe importantíssimo também, que é em relação à altura da bola, certo? Pra gente fazer com esse pé de apoio no chão, a bola tem que estar abaixo do seu quadril. Se ela estiver muito alta, acima do seu quadril, aí já tem que ser aquele vôleio no ar. Você tem que dar um salto pra poder acertar essa bola, senão vai ficar difícil, hein? Abrir a perna demais aí vai ficar igual um chute de karatê, entendeu? O bacana é você fazer abaixo do quadril, acima do quadril, então tem que ser com salto, tá certo? Então vamos lá, pra gente fazer o vôleio, ó, eu soltei essa bola, certo? Aí lembrar, posição do pé, o giro de perna, abrir o braço, certo? Pra gerar equilíbrio e acertar essa bola. E aí a gente bate com o peito do pé, ok? Então a bola, ó, quicou e pega a bola descendo, certo? E bate na bola e faz um golaço como eu fiz aqui, beleza? Ah, garoto, o cameraman tá rindo. Beleza, galera? Galera, antes da gente fazer o próximo aqui, que seria o vôleio no ar, né, dando uma meia bicicleta, o cameraman achou que eu não ia conseguir fazer de primeira, sabe, aqui? Ele ficou rindo, achando que eu não ia dar conta e tal, eu vou lá e faço aquele golaço batendo de primeira aqui. Aí, pô, agora tem que aguentar a qualidade aqui, né, cara? Galera, então agora a gente vai estar fazendo a parte 2 do vôleio, que é aquele vôleio de meia bicicleta, né? Que a gente joga a perna e pum, né? Quando a bola vem cruzada, aquela bola bonita, né? A Arascaeta, ano passado, fez um golaço assim. Foi um golaço muito bonito, foi de um vôleio também. Então eu vou chamar o Pedrinho, chega aí, Pedrinho. O Pedrinho vai fazer a execução ali. O Pedrinho fica ali pra nós. Então só vamos lembrar de um detalhe. Os movimentos, né, no caso, a gente tem que prestar atenção em todos os anteriores que a gente fez com o pé de apoio no chão, certo? É muito importante isso. Braço aberto, o giro de tronco pra poder acertar com o peito do pé na bola, certo? Só que agora entra aquele fator que é o quê? A meia bicicleta. Então eu vou jogar, no caso, o Pedro, que é destro, ele vai jogar a perna esquerda pro alto, ele vai fazer isso, beleza? E depois vai chutar direcionando a bola pro gol, beleza? Se você for canhoto, no caso, aí a gente joga a perna direita e chuta com a esquerda pra fazer um balanço pra você gerar potência no chute. Galera, vamos fazer um exemplo aqui então. O Pedrinho vai estar executando aqui. Pedrinho, lembra de fazer o vôlei certinho, fazer o movimento da meia bicicleta e mete o golaço, beleza? Concentra pra você acertar certinho com o peito do pé na bola e direcionar e fazer o golaço, fechou? Então vamos lá, bora! Isso, boa! Essa foi boa! Pega lá que a gente vai fazer mais uma. Galera, pode notar aí que ele fez o movimento certinho, só que não pegou muito bem na bola. Então nós vamos fazer mais uma agora pra poder mostrar que a batida funciona, beleza? Então vamos lá, Pedrinho. Capricha aí, garoto! Bora! Isso! Muito boa! Essa já foi excelente. Então, pessoal, basicamente é isso aí. Tem que caprichar nesse movimento dessa meia bicicleta pra poder fazer esse vôlei. É que a gente dá aquele salto e bate, tá certo? Pra você poder fazer o golaço. Note que o Pedrinho, na hora que foi bater na bola, direcionou certinho o peito do pé pro gol. No entanto que as duas bolas foram no gol. A segunda foi melhor porque ele encaixou melhor o pé na bola. Tá certo? Então fica ligado nos exemplos aí que a gente vai estar demonstrando pra vocês aí. Tá certo? Então bora lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha, brigadão Pedrão, valeu Vinícius, galera treina bastante, eu tenho certeza que vocês vão arrebentar aí nesse vôlei aí, tanto com um pé de apoio no chão, vamos dando esse salto e vai arrebentar, fechou? Então, um abraço pra vocês aí, fica com Deus e fomos! Segue lá no Instagram! Ah, segue no Instagram aqui a galera, vem cá, vem cá, vem cá, vamos de novo aqui, segue o Vinicinho no Instagram, segue o Pedrinho que eu esqueci de falar aqui, o link tá na descrição aí, fechou? Ah garoto, Vinícius, ah garoto, Vinícius lembrou, pô, tô esquecido!